Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Fortuna Familiar. Bom galera, hoje nós vamos então controlar o seu Ed. Ed aí que teve uma segunda chance de vida, né? Talvez isso seja um recado para nós, para dizer que ele ainda está no game para essa herança. Pode ser que sim, né? Deixa eu alimentá-lo, porque hoje vai ser um grande dia, né? Pensar aí num plano, ver o que a gente vai fazer, óbvio, de acordo com os pensamentos do Ed. Levando em consideração aí seu traço, suas ambições, enfim, seu estilo de vida. A impressão que eu tenho é que ele é uma vibe mais nerdola, ele é um pouco encostado, né? Ó, só para lembrarmos aqui, ele é geek, pateta e preguiçoso. Agora ele está com medo do escuro e medo de plantar a vaca também, porque, né? Quase foi de uma dessa para melhor. Por ele ter o medo de plantar a vaca, porque ele foi quase com medo por ela, eu acho que o plano de tentar jogar alguém aqui não vai rolar. Porque eu acho que perto daqui ele não vem, entendeu? E ele também é preguiçoso demais para ter todo esse esquema de, ai, vem cá e não sei, sabe? Eu acho que ele partiria para o modo mais fácil. Mas qual seria o modo mais fácil, seu Ed? Não sei, mas antes de qualquer coisa, partir o create assim, dá aquela repaginada no seu Ed. Ok, eu acho que vai ser um pouco difícil eu tentar montar um look aqui com a personalidade dele. É porque é muito normalzão, né? É, não, eu vou conseguir. Olha, já troquei a sobrancelha. É uma sobrancelha mais cheia, mas não precisa ser também aquela sobrancelha toda, né? Eu não acho necessário. A barba pode ser maior, porque se ele é preguiçoso, ele tem preguiça de passar até maquininha na cara. Então a barba estaria maior, né? Assim, assim fica muito velho. Dá um ar de muito mais velho, né? Tá. E vamos dar uma olhada aqui no cabelo. Cabelo jogadinho. Deixa eu ver se eu encontro um assim, mais nerdolinha. Ó, eu gostei desse cabelo aqui, maior, grande. É uma pessoa que, tipo, ah, só vai deixando o cabelo crescer, vai jogando assim. Tá tranquilo. E eu mudei a cor, tá? Porque a cor é esse daqui, só que esse aqui dá muito aspecto de velho. Não sei, parece que o cabelo tá ficando branco, sabe? Aí eu deixei da mesma cor, do mesmo tom que já tava a barba. Bom, o óculos não pode faltar. E bora pro visual. Bom, deixei o visual assim, bem nerdola de filme. Ah, eu gostei. Acho que passa essa vibe, curti. Deixa eu só tirar esse anel aqui. Tá legal. Tá legal. Eu vou fazer, então, pijama, roupa de clima quente e clima frio. Não é tanta coisa pra fazer, é bem de boa. Eita, tava escolhendo aqui a roupa dele. E eu acho que eu tenho uma camiseta com uma estampa muito parecida com essa aqui. Eu... Eu acho que eu tenho uma camiseta muito parecida com essa aqui. Eu tô viajando, será, gente? Deixa eu ver. Não, não é muito parecida, não. Achei que era, mas não é não. É essa aqui, mas não é não. Mas, ó, estampa aqui de foguete. Típico. Meinha. Tá. Bora pra clima quente. Clima quente aqui, ó. Com o seu belo crocs. Tá? Camiseta aberta por cima. Acho que passa essa vibe. E clima frio, esse suéter com coletezinho de tricô. Passa uma vibe meio professor. Não parece? Vou deixar ele, vou botar uma calça aqui. E, ó, tá feito. Então, ó, visual de clima frio, de clima quente, pijama e casual. Gostei. Bom, vamos lá. Agora temos que pensar como o Ed pensaria. Oi, vovó. Oi, vovó. Tudo bem? Como você tá? Vamos falar com ela aqui, tranquilo. Conversa fiada. Pergunta sobre o dia. Tá com dor de cabeça? Pera que eu pego um remédio pra você. Eu pesquiso ali rapidinho. O que que pode ser essa sua dor? E já pego o remédio certo, entendeu? Olha, eu vou me desculpar. Porque eu acho que o Ed, ele não pensaria o mal. Ai, preguiça, sabe? Ai, até bolar um plano pra fazer... Ah, não, vamos do jeito mais fácil aqui. Só pedir desculpa. Fala que tudo vai ficar bem, sabe? Ele é mais de pai, vamos. Preguiçoso, mais inteligente. Eu acho que ele tentaria se unir com a Lila. A Lila vai querer? Não sei. Vai usar ele? Pode ser que sim. Mas, eu acho que eu vou tentar juntar esses dois, tá? Pra que a amizade suba e, enfim, ele... Pense no plano pra Lila executar. Sabe? Eu acho que essa seria a vibe. Diferente da Ava, que, mano, a Ava não quer ninguém perto, quer tudo pra ela. E olha, tá rolando treta. Tá rolando treta. Entre eles, a conversa aqui não tá fluindo muito bem. Eles juntos na mesa. Não sei se é muito bom. Enfim, elas estão aqui pra atrapalhar ele também, né? Ele veio aqui tentar ficar naquele momento com a vó. Mas elas já chegaram pra tretar. Olha ele aqui, tretando comigo. Eu, hein? Olha só. A Ava, ela tá na intenção, tá? Mas não deixa barato, não. Não deixa barato, não. Você veio na mesa... Só pra tretar. Só pra causar o caos. Você não vai conseguir. Você não vai fazer com que a gente saia como vilão. Vem aqui. Eita. A Ava detesta a discussão? Não. Ela adora o caos. Ela quer o caos acontecendo. Você diria que é de Ava. Tem uma dinâmica familiar difícil? Sim, tem. E aqui eu vou tentar convencer a irmã mais nova que tá parada aqui, ó. Dona Lila. Ah, não juntar Lila. Lila, me desculpa. Vamos nos unir. Vamos fazer o que é mais fácil aqui. Agradar a vó e ponto. Mas faz a conversa, Ava. Mete pra daqui. Sai. Olha. Brigando. Ela não para de brigar. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Calma. Onde que eu mando você embora? Vai embora, vai embora. Vaza, vaza, vaza. Ninguém te chamou aqui. Ninguém te chamou aqui. Vaza, 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 linda. Eu, hein. Enfim, Lila. Vamos conversar, ó. Olha aqui as fotos que eu tirei. Ó, as fotos da nossa infância. Vai que amolece o seu coração. Ele tá muito furioso. Ele tá muito, muito furioso, tá? Tá, passa tempo. Conversar, debate sobre estratégia de jogo. Vai que ela curte um joguinho. E cadê a vó, gente? Tá aqui, ó. Tô de olho em você, hein, vó. Olha, por incrível que pareça, a amizade deles negativa tá baixando. Tá baixando. Acho que tem... Acho que ele tá conseguindo levar a irmã mais nova aí. Vou ir dar uma jogadinha pra me distrair. Mas calma. Faz o xixi primeiro, antes que você faça na calça. Porque, pelo amor de Deus, pode acontecer. Aí você vem dar uma jogadinha pra tirar, né? Essa tristeza de você. Olha, se você entrar em um campeonato pra novatos e ganhar, você vai receber uma grana. Provavelmente, você pode falar pra sua vó. Tipo, ah, eu nem ligo assim pra herança. Tanto que, ó, eu ganho meu próprio dinheiro. Né? Vai que ela pensa... Hum... Ele já não é tão ambicioso assim, nesse quesito de... Querer fazer qualquer coisa pela minha grana. Talvez ele seja responsável o suficiente pra cuidar disso aí pra mim. Eu vou entrar no campeonato amador de confronto sims. Gastar 90 conto da minha vó? Sim. Mas a intenção é ganhar. Pra transparecer isso pra ela, que ele tem a fonte de renda dele também. Diferente das irmãs, que são um bando de encostada. O que a gente precisa agora é ganhar. Né? Então, vá na fé, tá? Vai que você consegue. Deixa eu dar uma olhada. Cadê a vó? A vó tá aqui. Gente, eu tô falando... É capaz dela deixar a herança pra vaca. Se eu fosse ela, com certeza vai... Porque... Olha aqui. Olha aqui. Hum... Ih, calma. Calma, calma. Tá. Tá doente. A Ava tá doente. Mas eu tô sentindo que talvez a Ava tenha percebido a aproximação dos dois, tá? A aproximação do Ed com a Lila e veio querer trazer a Lila pro lado dela, mas acho que não tá dando certo. Lila sabe como é a irmã mais velha. Pois não, querida. Pois não, você tá me interrompendo aqui na minha jogatina. Dá licença. Tem como se retirar do meu... Gente, eu tô achando que a Ava, ela tá querendo... Olha... Sei não, hein? Ô, Ava. Quem não te conhece, que te compre? Gritar com. Aí vai gritar. Passa daqui. E nem foi eu que mandei, hein? Passa daqui. Ah, chata. Te conheço. Bora pro resultado desse videogame. Ganhou, perdeu. Ih, perdi. Perdeu. Os dois competidores no campeonato acabaram sendo melhores que Ed. Sem prêmio dessa vez. Então a gente só gastou mesmo o dinheiro da véia. Então vou fazer o quê? Vou pegar essa rosa que tá aqui e vou dar pra ela de presente. As duas aqui conversando... Gente, eu tenho... Olha, eu tenho certeza que a Ava tá... Viu o movimento ali, os dois conversando e agora quer meter o doido. Eu tenho certeza. A gente tem que ficar de olho nisso aí, viu? Olha, eu vou dar aqui, ó. A Crisântemo de presente pra ela. Preguiça. Ele quer voltar a jogar, na verdade, né? Mas... Vovó, olha o que eu trouxe pra você. Meu Deus, ela tá doente. Ela tá doente. Calma, você não gostou, gente? Nossa. Deve ser porque ela tá doente. Já sei. Eu vou comprar um remédio pra você. Depois eu vou colocar meu computador aqui, tá? Que eu fico de olho nessas meninas. Mas também a véia é difícil, né? A véia... Também ela deve estar traumatizada. Coitada. Não vou julgar. Eu vou comprar uns quatro remédios. Eu tô achando que alguém intoxicou alguma coisa. Sabia? Porque a velha tá doente. A Ava também. Meu Deus, Lila. Você que fez isso? Ó, coloquei o remédio aqui pra elas tomarem. Tá? Lila. Reunião. Reunião. Eu tô vendo que você tá muito com a Ava. E você sabe como a Ava é, pô. Pelo amor de Deus. Quando você nasceu, a Ava já tava tocando terror. Vamos ali comigo conversar. Não vai. Não quer. É? Ô, menina. Você também é em... Discutir interesse. Ó aqui, ó. Nossa vó tá vendo que a gente tá bem. Entendeu? Presta atenção, né, vó? Dinâmica familiar difícil. É difícil. Não tem como falar que não. É difícil. Eles tratam o tempo inteiro. Gente, é complicado a gente tá... Eita, nós. É complicado a gente conseguir um... Sabe? Nossa senhora. Que difícil. Olha, todas as interações que eu faço dá amizade negativa. Gente, eu acho que eu vou ter que deixar pra lá o plano de tentar unir pelo menos os dois. Na cabeça dele, eu acho que não vai rolar. Parece que a Lila não quer. A Lila não quer se juntar. Por mais que ele tente, ela não quer. E, gente, com a Ava não tem como. Ele vai me falar com a Ava. A cabeça da Ava já tá no negócio de só ela. Pra ela e ponto. Entendeu? Cadê, ó? Chamou a... Chamou a... A moça veio aqui. Deixou ela entrar. Cadê a vó? Cadê a véia? Ela tá aqui chorando. Meu Deus do céu. Fiquei com dó. Vamos lá. Vamos fazer o netinho. Mimado. Pedir conselho. Vamos encontrar um ponto comum. Eu acho que isso é importante, ó. Encontrar ponto em comum. Né? Vou tentar desabafar aqui. Não quero isso, sabe? Vó, eu tô de boa. Não tô querendo nada. Eu não sei se ele... Ele iria querer essa herança, sabe? Eu não sei se ele iria almejar, tipo... Apesar que se ele é preguiçoso, ele é encostado, ele não vai querer trabalhar. Então eu acho que sim. Ele vai querer a herança pra ele ficar tranquilo quando ela partir, né? O ponto comum. Vocês gostam de verde. Amizade negativa. Gente, tá pedindo um conselho. Tá pedindo um conselho e a vó não tá afim de dar um conselho pro neto? Discutir isso. Ai, não. Calma. É discussão. Ai, é discussão. Pera. Ai, gente, complicado. Tá com... Ó, deu positivo aqui. Ai, ela tá pensando na planta vaca. Elas vão pensar na planta vaca velha também. Ela tá traumatizada, velho. Não vou julgar. Mas caramba, que difícil. Tô começando a entender o Ed. Eu acho que ele se enfiocou nessa questão de computador, jogo, fica ali o tempo inteiro. O que é aquilo? O tempo inteiro? O videogame? Afins? Porque ninguém gosta dele, na verdade. Meio que ninguém liga muito pra ele. Vocês perceberam? Todo mundo que a gente tentou falar, até mesmo com a vó, meio que cagou pra ele. A ava cavó foi difícil no começo. Deu uma brigadinha ali. Mas depois desenrolou. Depois desenrolou. No primeiro episódio, a Lila com ela também tava conversando na mesa de maneira, né? De maneira autônoma. Então, eu tô achando que o Ed é um excluidaço. Por isso que ele veio viver a vida dele na frente do PC. Gente, faz sentido isso aí. Meu Deus. Calma, que agora eu já pensei num plano muito aterrorizante. Se nem a avó gosta de mim, se ela não assinou nada, acho que automaticamente a fortuna dela vai ser dividida. Se não tiver irmãos e se não tiver avó, vem tudo pra mim. Tá. Esse sentimento tá começando a aflorar no Ed. Mas antes eu vou tentar mais uma vez me juntar com a Lila. Mais uma vez. Se não, querido. Sinto muito, mas você também vai, tá, sua pirralha? Só dá amizade negativa. Só dá amizade negativa, meu pai do céu. Cansei. Enquanto isso, olha aqui. Enquanto isso, olha aqui, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Vocês estão se ferrando. Bom, vou pedir uma entrega aqui. Vou pedir uma entrega de pizza. Porque na mesa sempre tem caos. E eu não posso deixar essas duas aqui na amizadezinha, papinho e afins. Elas estão assistindo TV juntas. Que ódio. Esse computador é meu. Sai, 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 sai. É meu, é meu, é meu, meu notebook. Sai, sai, sai. Ah, sai fora? Não quer se unir pra gente botar um plano, fazer um plano, botar em prática aí? Pra, pô, vocês receberam, se é afins? Você quer ficar mexendo no meu computador? Não vai mexer também, não. Não vai mexer. Ô, velha, você já tá comendo eu pedir pizza aqui, ó. Chegou a pizza. E olha essa pirralha. Ela tá aqui. Ela tá aqui, né? Gente. Como assim? Gente, a velha não gosta dele. Meu Deus, crise da meia-idade precoce. Gente, ele tá... Meu Deus. Ele tá... Ele tá. Ele tá, ó. Surtando. Crise de meia-idade precoce. Ultimamente, a vida parece estar tão sem graça pra Ed. É a mesma coisa todos os dias, sem nenhuma novidade. Está na hora de uma mudança. Meu Deus. Eu acho que a era pescotapa vai vir. Gente, é isso mesmo. Nerdola de computador, excluído pela família inteira. Chega o momento que ele o quê? Vira um pescotapa. Vira um pescotapa, sim. E essa crise da meia-idade precoce, creio que chegou pra nos avisar. É isso. A gente tentou. A gente passou o dia tentando. A gente tentou falar com a avó, falar com a menina. E até com a outra aqui, a gente veio conversar que já veio metendo um dedão na nossa cara, né? Mas, enfim... Você vai aprender a fazer nigiri de baiacu? Passado. Pois veio a virada de chave do Ed. E o objetivo dele agora é aprender a fazer nigiri de baiacu. Pra ele fazer um nigiri de baiacu ruim. E dá pra todo mundo ficar caindo só pra ele. Bom. Vem, vovózinha. Come a pizza que eu pedi. Vem, irmãzinha linda também. Come. Vem, ó. Tá vendo? O que eu faço, eles comem. Eles não imaginam isso. Eles não imaginariam o que Ed seria capaz... Tá doente também! Tá doente também. Galera. Todo mundo doente. Menos a Lila. Gente, essa menina é o cão. Mesmo não controlando ela, ela deixou todo mundo doente. O que ela fez? Tô passado, cara. Toma aqui o remédio. Mas é isso. Pelo Ed sempre ficar pelo PC, introvertido e tal. Ninguém imaginaria que ele poderia fazer o pior. Mas ele fará. Ou vai tentar. Tá, bom. Chamei pra refeição na intenção de ter uma treta. Mas também não teve. Todo mundo ficou mudo aí. Não falou praticamente nada. Eu vou é dormir aqui. Tá? Cansei. Chega. Amanhã é um novo dia. Que aí a gente vai passar a controlar Dona Lila. Fechou? Então vai lá. Ed, dorme. Quem quiser dormir, vá dormir também. E é isso. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece do like, comentário. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Eu vou ficar. Um beijo pra todo mundo. Obrigado.